Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí DJ é rico e de ferro Isso, a Globo não mostra Ela rebola, não tapa na cara Ela vem seduzindo, cheia de tesão Intimidade, só ela que sabe Eu errei que te pegue, você é do demais É na hora do prazer, Katsuka se satisfaz Penetra a penetração 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 Ela rebola, não tapa na cara Ela vem seduzindo, cheia de tesão Intimidade, só ela que sabe Eu errei que te pegue, você é do demais É na hora do prazer, Katsuka se satisfaz Venetra a penetração 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 Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se engana aí DJ Henrique de Ferraz Isso, a Globo não mostra Ela rebola, não tapa na cara Ela vem seduzindo, cheia de tesão Intimidade, só ela que sabe Henrique te pega e você tá demais É na hora do prazer Cachuca se satisfaz Penetra, penetração 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 Ela rebola, não tapa na cara Ela vem seduzindo, cheia de tesão Intimidade, só ela que sabe Henrique te pega e você tá demais É na hora do prazer Cachuca se satisfaz Penetra, penetração Penetra, penetração Penetra, penetração Penetra, penetração Penetra, penetração Penetra, penetração Penetra, penetração